Ontem a Coppel anunciou, indica que irá pagar cerca de 1 bilhão de reais, 970 milhões de reais aos acionistas da empresa na forma de juros sobre capital próprio. Esses 1 bilhão dão quase 5% adicionais além do dividendo que ela já tinha pago no começo do ano. Na hora que a gente soma isso, vai dar mais ou menos 1 real por ação em cima da ação mais líquida. A CPL E6 vai estar pagando cerca de 1 real. Desses 1 bilhão de reais, 970 milhões, 600 serão pagos ainda esse ano, no dia 30 de novembro. E o restante, os 370 milhões, ficou para o ano que vem.